Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Brasília. E hoje nós estamos aqui no Pontão Lago Sul. Nós viemos para cá para comemorar meu aniversário, mais uma primavera. E eu vou aproveitar e filmar um pouco dessas belezas naturais aqui para nós. Bom, de cara pessoal, já gravando aqui um pouco do lago, né? Nós estamos no Pontão Lago Sul, almoçamos num restaurante ali, ó. Fausto e Manoel. E eu vou gravar um pouco do lago aqui, ó. Lago Sul de Brasília. Lá na frente a gente pode ver um barco fazendo passeio. A Ponte JK. Cartão postal aqui de Brasília. Mais barcos ali. Lá naquela frente, ó, o Cota Mil Clube. Muito conceituado esse clube. Vários clubes ficam às margens do lago. Muito legal, né pessoal? E aqui pessoal, nós temos um panorama completo do Pontão do Lago Sul. Eu estive aqui no ano passado, no aniversário da Aline, minha filha. Só que era à noite. E como ela faz aniversário em dezembro, dia 16, tudo estava preparado para o Natal. Estava muito bonito. Se vocês quiserem, esse vídeo está disponível no YouTube. A noite aqui é muito linda. Só que hoje nós viemos para o almoço. Por isso, a iluminação está perfeita. Ó, ali nós temos a minha esposa, Dininha, Dona Rosa, sogra da Lidiane. A Lidiane está logo ali à frente, o Luciano. Falta a Isabela, a Aline e o meu genro, o Alex. Estão lá na frente. Madame Caipira. E aí pessoal? Você por aqui, Madame Caipira? De Porta Brasília. É, e quem está aqui também é a Dona Rosa, a sogra da Madame Caipira. Oi pessoal, estamos nós aqui. Seja bem-vindo ao meu vídeo, Dona Rosa. É a primeira vez, né? Primeira vez. E o que é, senhora? É muito prazer. E que seja a primeira de várias outras vezes. É isso mesmo. Está gostando do passeio? Demais, muito bom. Maravilha. Muito bom mesmo. Esse clima aqui hoje está uma maravilha. Tá. E a minha veinha está ali, ó. E o resto da galera aqui na frente, ó. Ali, ó. Lá está a Isabela, o Luciano, o Aleph e a Aline lá na frente. Olha, gente, um balançadorzinho aqui. Para as criancinhas se divertirem. Para as criancinhas se divertirem. Sim. Que é um lugar muito bonito, viu, pessoal? Muito acolhedor. Você passar um fim de semana aqui passeando com a família. É um lugar bem ventilado, fresquinho. Claro que está fresquinho porque choveu, né? Esses dias a temperatura melhorou muito. O contrário para a temperatura. E olha lá mais um barco. Se vem um... O pai está acreditando. Está vendo? A minha mãe olhou também. Oi, pai. Olá, crianças. O cabelo todo desarrumado por causa do... O dia de... Exatamente. Hoje é um dia de lazer para nós aqui, né? Exatamente. Olha a ponte, João. A coisa mais linda. Uma das mais belas do mundo. Exatamente. Lá está. Ali o meu pessoal. Ah, no barco. Minha neta Isabela. Olha, está quase do meu tamanho já. Oi, neném. Oi. Você está gostando do passeio? Sim. Opa. Vem para cá, vem. Aí, galera. Quase todo mundo junto agora. Só faltou eu. Já? Vou apresentá-los. Minha esposa, Dininha. Minha filha, Lídia. Madame Caipira. Luciano, Madame Caipiro. A Madame Caipirinha Isabela. Aline. Aleph. Dona Rosa. O que vocês têm a dizer? Cadê o microfone? Bom. Feliz aniversário. Sim. Feliz aniversário para o nosso paizinho. Para o amor da nossa vida. A gente quis trazer ele aqui nesse lugar icônico de Brasília. Super bonito. Graças a Deus o clima está super agradável, né? Porque esses dias choveu bastante. Mas hoje está dando tudo certo. E é isso. A gente está comemorando o dia dele. Inclusive, já já ele vem para cá, né, pai? Vem aparecer. Vou. Viva o Marque! Viva! Valeu. E como não poderia deixar de ser, né? Eu também estou aqui dando ar da graça. Tem que aparecer. É. O pessoal me fez essa surpresa hoje. Me trouxe aqui para a gente almoçar. Pontão do Lago Sul. E eu mal posso expressar quanta felicidade de tê-los todos juntos. Minhas duas filhas, meus genros, minha neta, minha esposa, Dona Rosa. Que é nosso braço forte, nosso braço direito. Sim. Muito contente, muito feliz. Muito grato a todos. Valeu, gente. E aqui, minha neta, a Isabela, fez questão de aparecer junto ao navio pirata. Isabela, como é o nome daquele vilão ali, né? Só dela, pode passar. Aquele lá, ó. Tem a barba de polvo. Eu não sei, eu nunca assisti. É o David Jones. Ah, David Jones. David Jones. Pessoal, eu achei muito bonita essa paisagem aqui. E vim gravar para nós, olha só. Isso aqui é bonito. Isso fica passando embaixo da ponte. Isso aqui é um ambiente maravilhoso. Muito acolhedor, pessoal. Gente, aqui é um ponto bem turístico, que as pessoas vêm aqui para tirar foto de casamento, de 15 anos. E também, algumas vezes, eles até ficam até nesse lugar bem aqui, mas não exatamente aqui, porque aqui é muito fundo. Ficam lá no raso. E aqui tem barco, tem barco pirata, tem vários tipos de barcos que a gente faz. Eu acho que de noite é uns 20 reais e de manhã eu acho que é uns 40, não sei. Aqui também tem várias coisas de casamento, pedidos de casamento. Inclusive, a minha tia foi pedindo em casamento justamente aqui. Olha que legal. Ali tem a ponte, tem a ponte onde passa carros, tem vários barcos, tem várias comidas, tem vários restaurantes, açaí, balanço, um monte de coisa para você se divertir. Muita planta, muita pessoa e muitas coisas. Vamos lá em frente? A gente vai seguir ali para encontrar a mamãe e o pessoal lá na frente. Sim, a gente vai encontrar o pessoal lá na frente e vamos passar por esse caminho. Enquanto isso, a gente mostra mais paisagens, né, neném? Sim. Olha que lugar da hora para você vir beber, conversar e sentir a brisa. Tomar um whisky, uma cerveja para quem gosta. Exato. Olha, tem várias plantações bem aqui que são cuidadas. Tem outras que ainda estão crescendo. Tem restaurantes, tem várias coisas. Tem mais barcos, tem muitos barcos aqui. E olha essa pedra bem aqui, dá para escalar. Eita. E tirar uma foto. Dá uma boa foto. Ui! Pronto, o pessoal está esperando ali em cima para a gente dar a volta, porque o carro está estacionado para lá. E aí a gente já mostra para vocês o lado oposto, sem ser o do lado. Ali também tem a ponte JK. Aquela lá, né? Aquela lá. Lá está a ponte JK. Um dos nossos cartões postais. É, e mais uma vista maravilhosa aqui, ó. Como eu disse, tem restaurantes. Então, tem várias pessoas almoçando. Apresenta a sua avó aí para nós, Nini. Essa daqui é a minha vózinha, gente. Com parte de mãe. Ela... O nome dela é Edileuza. E ela tem 61 anos. E ela é conhecida como? Ela é conhecida como a minha vó. O nome, o apelido. E ela é conhecida como vovó Dininha. Aê. Ou Dininha. Ou Dininha, para quem ela não é vó, né, filha? É. Como vocês conhecem, essa daqui é minha mãe. Linda, maravilhosa. O nome dela é Lidiane. E ela tem 36 anos. Uhul, minha filha. Mais conhecida como Lidy. E no YouTube? No YouTube, Badame Caipira, hein? Badame Caipira. Porque de caipira não tem nada, né, Lidy? Não tem nada, gente. Só o tempero, né? Só os temperinhos muito bons. Só é filha de um sertanejo. Filha de um sertanejo bom. De um sertanejo. De um cearense. Daqueles raízes. É. Então vamos mais em frente que eu vou falando as pessoas, hein? Esse daqui é o meu pai. O nome dele é Luciano. E ele tem 33 anos. Certo. Isso mesmo. Mais conhecido como Lu. Lu. Pela Maria. E a vovó Rosa? E no YouTube, Badame Caipira, só se for. E a vovó Rosa? E essa daqui é a minha avó. O nome dela é Rosa. E ela tem 62 anos. É sua avó por parte? Por parte de pai. Ah, é. Faltou o vovó Nilson, né? É. O meu avô se chama Nilson e tem 67 anos. Eita. Maravilha. Simbora. E essa é a minha família. E eu e os avanços aqui há 11 anos. Vai passando um tesouro aqui, ó. Vai passando um tesouro ali, ó. As pessoas estão me olhando, eu tô com vergonha. Ó, ali tem um açaí. Um açaí provavelmente muito bom, né? Olha o tamanho daquele barco, gente. Olha o tamanho. É muito grande. Nós temos um Corvette muito lindo, bem aqui, vermelho, combinando com a minha avó. É o carro da vovó? É, eu sou de vó. É o carro do sonho, né, pessoal? Olha que lindo, gente. Quem é o dono desse carro? Maravilhoso brinquedo. Ah, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Vou apresentar meu tia e minha tia. Essa daqui é a Aline, minha tia. Ela, eu esqueci a idade dela, eu acho que é 29. 29 anos. E esse é meu tio Aleph. Que eu sinceramente não sei quantos anos ele tem. Pula essa parte. É, pula essa parte. Tia, agora eu tenho uma pergunta pra você. É verdade que o tio que fez o casamento, pediu você em casamento bem aqui? Foi, é verdade. Ele me pediu em casamento perto do barco pirata. Nossa, aquele barco pirata que a gente tira foto? Foi, exatamente. Nossa, gente, que legal. E eu disse sim, claro. Já é a massa de um ano. Foi há um ano e... Um ano e seis meses, mais ou menos? Por aí, um ano e seis meses. Então vocês já estão casados há um ano, né? É. É isso mesmo, há um ano casados. Nossa. É isso, partiu o carro, né? Muito bem, agora eu vou. Bom, gente, a gente vai parar o nosso vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, hein? Então, fui. Vamos embora. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.